Música Quando nós estamos falando de sustentabilidade social, o objetivo é capturar o atendimento que os estados têm na oferta de serviços essenciais ao bem-estar da população. Por exemplo, acesso a serviços de saneamento básico, água e esgoto, serviços de saúde. O conceito de sustentabilidade social também se preocupa em verificar a proporção da população em condição de pobreza absoluta, assim como o grau de desigualdade de renda nos estados, como também medir a proporção da população que está em condição de vulnerabilidade social. Embora seja a responsabilidade do governo federal, importantes programas de assistência social da população, os mais notórios deles, o programa Minha Casa Minha Vida, assim como o programa Bolsa Família, os estados têm um papel-chave no atendimento e na cobertura de assistência social da população. É notoriamente para serviços de saúde e serviços de saneamento básico, acesso à água e esgoto. Quando o estado se preocupa com a sustentabilidade social, não é apenas porque evidentemente deve essa ser a principal preocupação dos governos estaduais, ou seja, se preocupar com o bem-estar social dos seus habitantes, da sua população, mas também a melhora da sustentabilidade social, ele tem um impacto direto sobre a competitividade do estado, via aumento da produtividade dos trabalhadores, naturalmente os trabalhadores, a população ter alimentação melhor, ter uma saúde mais bem cuidada, evidentemente que essa população trabalhadora poderá ter maior produtividade, assim como isso serve também para os estudantes, os estudantes que tenham condições de saúde e alimentação adequadas, naturalmente que esses estudantes também vão ter uma maior capacidade de aprendizado. Quando nós estudamos a dinâmica dos estados, seja de arrecadação, de gastos e de desempenho social, fica muito evidente que aumento dos gastos não implica necessariamente melhora da qualidade dos serviços públicos. Existe um grande número de exemplos de estados que gastam muito com oferta de serviços públicos e têm qualidade de serviços sociais ruim, ao mesmo tempo que é possível garimpar bons exemplos nos estados, estados que têm baixa capacidade financeira, mas que conseguem, com poucos recursos, ofertar serviços sociais e qualidade relativamente boa comparando com os outros estados. Isso significa, diante do desafio que os governos estaduais têm de restrição fiscal nos próximos anos, de que é possível fazer mais, é possível gerar avanços significativos nos indicadores sociais, mesmo com toda a restrição fiscal que os estados vão se deparar nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto